Hoje nós estamos aqui no setor Carajás, eu Celso Henrique, o amigo Marcelo que está ali na câmara para atender a solicitação de moradores aqui deste setor. Eu falo com o William, ele que mora aqui nessa casa aqui na esquina, ele fez uma reivindicação, um ofício que foi encaminhado, um requerimento, foi dia 23 de abril de 2014, feito pelo vereador Aurélio Fábio Abreu, requerimento número 21 de 2014 ao prefeito municipal de Iporá, o senhor Danilo Gleick. E nesse requerimento estava sendo solicitado que fosse colocado aqui alguns postes de energia para que tivesse iluminação aqui nesse setor. Nós podemos estar vendo como que realmente fica aqui esse pessoal na rua Santa Marta. O pessoal geralmente quando vai estar transitando, vem da escola à noite para cá, é uma dificuldade muito grande para chegar em casa devido à questão do medo. Tem um matagal muito grande que faz parte aqui da cerâmica e isso realmente tem vândalos que ficam, são pessoas, usuários de drogas e traz realmente um transtorno e medo. William, fala para a gente aí desse seu requerimento que você fez ao vereador Aurélio e dessa luta que você tem tido durante todo esse período, que foi em 2014, não é? Até em 2016. E até agora nenhuma solução. Na verdade, esse requerimento, essa demanda que nós tivemos nessa cidade aqui, ela já vem desde 2010. O requerimento veio agora, já tem dois anos, mas essa vontade da população aqui, e já vem com as duas, três reuniões aqui, com o faz em casa domiciliar, como no espaço da igreja ali, pedindo, pedindo autoridade nesse sentido, porque como faz, nós filhos, irmãos, é amigo que estuda no colégio, nós temos também colégio que trabalha à noite. Não passa por aqui, ele deixa de fazer um percurso de 300 metros para ligar aqui, e ele vai andar mais de um quilômetro para rodear pela Cláudia das Neves, para chegar aqui na casa dele. E já teve o caos, o caos de ensino, que dois amigos meus já foram agredidos ali, por vandos, aqui. E o que vocês solicitam aqui, nada mais é da simplicidade que alguns postes para que tragam iluminação? Isso, o poste, colocando esses postes para nós, e se não for abusado do poder público, que é a obrigação dele, colocar um quebra-mola aqui para nós. Após, depois, que fez o assalto, o cidadão não tem consciência. Tem que o cidadão está passando mais de 100 aqui. Aqui tem, nós temos um vizinho aqui, que está aqui, tem criança, nós temos cachorro, nem se fala, que já morreu um bocado aqui, criança, cidadão, senhor de idoso, já pegou ele aqui, já. Isso tudo já foi, nós já levamos ao conhecimento do poder público, já levamos ao vereador, que é o fiscaisador, tinha que fiscalizar. Mas aqui, esse aqui. Tá certo, vamos falar aqui com outro morador aqui. Qual o seu nome, por favor? Regis Daniel. O Regis Daniel, você que mora aqui também, já há algum tempo, além dessa iluminação, o que realmente está faltando para vocês aqui? Na verdade, a iluminação e o quebra-mola. Porque ontem mesmo, aconteceu um fato, eu estava na minha casa, um senhor de idade, mais ou menos 67 anos de idade, vinha subindo aqui numa cadeira de rodas sozinho, vi um caminhão na maior velocidade descendo dali, porque eles não respeitam, não. Você pode estar atravessando, um cadeirante, a gente tem que ter respeito, diminuiu a velocidade, fala, não, cadeirante. Ele estava contra a mão, porque ele não estava contra de subir sozinho. O cara passou, se Deus lhe guarde, eu não tivesse saído, tinha passado de cima dele. Meu menino, sai aqui de fora, meu menino tem que ficar trancado. Por quê? Porque a gente tem que ficar de olho, porque eles não respeitam. Vem correndo e parecendo uns doidos. Vem correndo aí, passa de 100, 120, onde é moto, caminhão, tudo, carro. Tu conta de trem passa correndo aqui, ó. E perigoso demais, a gente tem medo de passar aí de noite, porque aquela creche ali, ó. Pode ir ali agora, está cheio de noiada ali, ó. Quem tem segurança de passar aqui à noite? Ninguém. A minha cunhada trabalhava à noite, largou de mão de trabalhar à noite, por causa de quê? Por causa que não tem iluminação aí. Vai passar aí, se você não tem segurança, quem protege a gente é Deus, mas a Bíblia fala, faça de sua parte que da minha ajudarei. Tinha que ter pelo menos iluminação para nós aqui nessa rua, porque não tem. Mesmo que passem algumas viaturas por aqui, de vez em quando, mas não é frequente, né? Não pode ficar aqui, né? Não, pai, viatura não passa aqui, não. Viatura passa aqui uma vez no ano, quando chove, olha lá. Eles passam. Se tiver, da modo outro, um trenzinho que serve para eles ali para baixo, eles passam. Mas eles não passam aqui, não. Eles passam para lá, ó. Essa rua, essa vila aqui, parece que é abandonada para eles. Viatura não passa aqui, não. Pois é, então está aí a reclamação, a reivindicação dos moradores aqui do setor Carajás, aqui especialmente da rua Santa Marta, quanto à construção de um quebra-mola e também para que as autoridades competentes venham a colocar alguns postes de energia aqui para que tenha iluminação adequada, para que os moradores possam, no período da noite, ter livre acesso aos seus lares. E é bom a gente estar ressaltando que é um pedaço muito pequeno aqui, que dá mais ou menos um pouco mais de 200 metros. Caberia aqui, não sei, uns 3, 4 postes somente. Mas nós vamos ficar aí no aguardo das autoridades competentes para a solução deste problema. Celso Henrique para o Alta Cidade TV.